Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta vou te contar tudo sobre o treino de hoje e como esse tênis, o Rum Active, tem me surpreendido a cada dia. Depois da vinheta eu te conto como é que vai ser. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana. Estou aqui com o Kalajin Rum Active, esse tênis fantástico. E aqui na cidade, sábado e domingo de novo vai ter lockdown. A outra mudou. Como domingo antes não pode, nem sábado nem domingo pode sair, hoje e amanhã vou fazer, agora vou fazer 15 quilômetros com ele, amanhã vou fazer 21. Talvez eu faça até 21 hoje e amanhã 15. E vou sentir ele agora. Ontem eu fiz, vou fazer hoje uns 15 quilômetros bem mais fortes. Vou tentar fazer esses 15 quilômetros abaixo de uma hora. É difícil aqui na cidade porque tem que passar sinal, parar sinal, subir, é difícil, mas vou tentar. Mas esse tênis aqui tem me deixado tão feliz com a respirabilidade, com a leveza que ele tem. É muito top esse tênis. Quando eu voltar eu te conto, já tem aí no canal vários vídeos aí que eu estou colocando para vocês. Olha, eu estou muito feliz porque os tênis que tem vindo aqui tem me deixado muito feliz mesmo. Porque eu tenho comprado um tênis muito barato, tênis que custava muito caro, que agora não está pela metade, está 70% mais barato. Então, quando eu voltar eu te falo mais sobre os 15KM e também sobre esse tênis aqui, Rum Active da Kalajin. Daqui a pouco eu volto. Até mais. Fala galera do canal. Terminei. 20KM com esse tênis aqui. Maravilhoso. Hoje eu testei ele ao máximo. fiz KM de 5, KM de 4, KM muito forte, KM leve. Caminhei. Arrastei ele o pé, um chão para ver se ele gastava mais, ó. Nada. 40 já tem, 45KM já com esse tênis aqui. Muito leve, muito responsível, muito respirável. Olha, só um pequeno detalhe, mas é meu. Pode ser que ninguém tenha. Aqui na frente, meu pé esquerdo, eu não amarrei direito. O meu dedinho quase pegaram uma bolinha, mas nada mais. O tênis é muito top para você fazer provas rápidas. Eu indico esse tênis aqui até para fazer uma meia maratona. Passou disso, olha, nos 20KM, porque eu estava muito lento, eu senti um pouquinho o chão, porque eu estava lento. Eu vim dos 12 até o 20, bem trotando, para ver se o tênis aguentava. E eu senti muito o chão hoje. Mas o tênis passou no teste. É muito respirável, é muito confortável, é muito responsível. Na descida, ele é um pouquinho ruim na descida. Agora, na subida, em subida, ele é fantástico. E a estabilidade do tênis é muito top. Uma dica, use, amarre bem o tênis. Porque eu amarrei o lado direito bem amarrado, mas o lado esquerdo não amarrei direitinho, ficou arranhando o meu pé. Mas passou um teste de durabilidade, estabilidade, respirabilidade e conforto. O tênis passou. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho e notificações. Deixa aí o seu like bem grandão e o seu comentário do que você acha do Rum Active, da Calagin, do Tênis da Decato. Amanhã de volta com mais treino. Um abraço e até depois. Um abraço e até depois.